A tranquilidade ao circular pelo local é tanta que nem parece se tratar de um ladrão. Usando uma bicicleta, o homem chegou no restaurante com o objetivo de furtar. Eu cheguei hoje de manhã, já vi a porta aqui aberta, ele pulou o muro aqui, não foi, não rebentou porta nem nada para entrar, acessou pela porta de blindex aqui mesmo e foi direto ao caixa. Só pegou mesmo a gaveta, arrancou ela, porque ela estava trancada, e levou embora a gaveta. A gente viu até nas câmeras ele com ela debaixo do braço, levando de bicicleta. Nem o monitoramento da quadra e da empresa impediu a ação do criminoso. Ele ainda passa pelo espaço externo do restaurante, pega uma jarra de suco e tira um tempinho para se refrescar antes de ir embora. Nem se importando com câmera, nem nada. Foi ao freezer ali, pegou uma jarra de suco, ficou tomando a jarra de suco aqui e depois foi embora com a gaveta do caixa. E foi pulando a parte da frente da empresa que o criminoso teve acesso a esse espaço. Ele não fez nenhum tipo de arrombamento, mas conseguiu abrir essa porta de blindex e furtar uma gaveta ali do caixa. A ação do criminoso durou poucos minutos e ele estava bem tranquilo, sem se intimidar com as câmeras. O boletim de ocorrência foi registrado pelo proprietário na Polícia Civil. Ele pretende agora reforçar ainda mais a segurança. É, vamos melhorar agora mais um pouco a segurança, né? E a gente registrou o boletim de ocorrência, tudinho. Mas é difícil, porque a pessoa estava de boné, de capuz, estava bem... A gente só viu que era uma pessoa magra, magra e bem tranquila mesmo, né? A gente viu que não tinha arma nem nada na mão, estava só... Deixou a bicicleta do lado de lá da rua e adentrou o recinto. Ninguém dá quadro, a quadra é monitorada, tudinho, ninguém viu nada e é difícil. A segurança é muito falha, né?